TV Sertão da Paraíba, nosso cordial bom dia. Estamos aqui com a doutora Flávia, ela que é promotora da Justiça da Comarra aqui de São Paulo e do Peixe. Doutora Flávia, como foi que a Justiça tomou conhecimento que um albergado estaria cumprindo a pena de outro e quais serão as providências cabíveis a esse caso? Nosso cordial bom dia aos milhões de internautas da TV Sertão da Paraíba. Bom dia. Inicialmente queria desejar bom dia a todos, a equipe do Sertão da Paraíba e também as pessoas que estão ouvindo. Com relação a sua pergunta, eu posso dizer do Ministério Público, nós tomamos conhecimento através de comunicação do próprio diretor da cadeia, que procurou a polícia, verificou a situação de flagrante, que existia uma pessoa que não é apenado, mas cumprindo pena no lugar de um apenado. Todo fim de semana, ele chegava lá e apresentava uma carteira de identidade falsa, um documento público falsificado. E tomava o lugar do outro e cumpria a pena. Isso já dura aproximadamente dois meses e alguma coisa, quase três já. Quais serão as medidas que vão ser adotadas pelo Ministério Público? Bem, com relação aos envolvidos, estou aguardando o inquérito policial da delegacia de polícia, foi instaurado pela autoridade policial. Está dentro do prazo ainda previsto pelo Código de Processo Penal para todo o decurso do inquérito policial. Vou receber, o Ministério Público vai tomar as providências cabíveis no caso, ou oferecimento da denúncia, um arquivamento, não sei, vendo as provas, porque tem que haver prova da matéria de indícios suficientes de autoria. E comunicação, foi comunicado, comunicar na guia de execução penal do apenado que deveria estar lá, que é o seu Anderson, não acredito? Anderson alguma coisa que não lembro. Para que, porque isso é uma falta grave previsto na lei de execução penal, que é o que? O cometimento de um crime, a ausência de cumprimento da pena, e toda essa circunstância, ela toma uma gravidade ainda maior, porque envolve uma fraude à justiça, uma tentativa de ludibriar a justiça, o juízo, para que não descobrissem que o apenado não estava cumprindo a pena dele. Bom, doutora Flávia, com todo o respeito que eu tenho ao Poder Judiciário, isso denota-se o quê? A falta de fiscalização, a fragilidade, no sentido de ser mais rígido e de estar observando essas questões no termo de fiscalização? Na verdade, o que acontece é o seguinte, tanto o Ministério Público, quanto o juízo de execução, que é o juiz, né, todos fiscalizam. Mas, na verdade, esse tipo de situação é difícil de prever, porque ele usava uma carteira de identidade falsa. Agindo de má fé. Exatamente. Ele se identificava com um documento oficial, como uma pessoa que ele não era. Mas, ainda assim, quando acontece esse tipo de situação, o Ministério Público instaurou um procedimento para apurar como é que um preso passa mais de dois meses, uma pessoa no lugar de um preso, porque ele não era apenado, mas entrando lá e cumprindo no lugar de outro, ele assinava a frequência e tudo, e vai apurar o que foi que aconteceu. Não implica necessariamente que tenha havido uma falha, porque a falsificação de documento, e a pessoa se identificar com um documento oficial, dependendo da falsificação, é passível de ludibriar, de enganar qualquer um. Mas, assim, vamos ver o que foi que aconteceu, o que aconteceu, vamos ver o transcurso desse procedimento e ver o que foi que aconteceu nessa situação. Todos esses fatos estão sendo apurados e haverá punição para ambos? Para ambos, o que apresentou e para o outro. Bem, assim, eu não posso garantir que vai ter uma punição, porque eu sou do Ministério Público, eu sou promotora de justiça, sou apresentante do Ministério Público, e posso dizer, com relação à minha parte, que quando chegar o inquérito policial, que vão ser tomadas as medidas. Mas, como eu ainda não vi as provas dos autos, eu ainda não tive acesso ao inquérito policial, eu não posso dizer com certeza que vai ser assim, ou assado, que irei proceder. Tenho que ver o que tem nos autos, né? E hoje foi apenas, adiantando que hoje foi apenas a audiência de custódia em relação ao que estava cumprindo no lugar do outro, que é o senhor Clauberto, que ele era uma pessoa, ele foi preso, e na audiência de custódia não podemos questionar nada sobre os fatos. Questiona-se apenas sobre as circunstâncias de estar à prisão, se ele foi agredido, se foi entregue nota de culpa, enfim, essas circunstâncias que o Código de Processo Penal prevê, mesmo como uma garantia para o preso. A prisão preventiva dele foi pedida pelo Ministério Público e foi mantida pelo juízo. Então, ele está preso. Quanto ao outro, não foi preso. Não sei ainda o que foi que aconteceu, porque não tem no auto de prisão em flagrante do senhor Clauberto, mas tudo isso vai ser verificado. Doutora Flávia, muito obrigado pela sua atenção. Fica o espaço aí, faculdade, para as suas considerações finais. Bem, só o que posso adiantar é que o Ministério Público, quanto ao Ministério Público, e acredito também que quanto aos demais órgãos públicos, todos estão sendo tomadas as medidas cabíveis para se averiguar o que foi que aconteceu, com esse fato realmente bastante inusitado.